Mateus capítulo 11 verso 28 a 30 o seu Jesus assim se expressou vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendi de mim pois eu sou manso e humilde de coração encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve estamos chegando ao final de mais um ano final de mais um mês e de repente você tá se sentindo cansado o ano difícil foi um ano difícil tem sido um ano difícil para todas as pessoas para todos nós o ano de muitas precauções de muitos cuidados e outras coisas mais então nesta hora que faz diferença a presença de Jesus em nossa vida faz diferença estamos em comunhão com o Senhor Jesus faz diferença sabendo que Jesus é o nosso Senhor é o nosso Salvador é o nosso Deus aquele que nos assiste aquele que em todos os momentos nós podemos clamar a ele e pedir socorro e ele nunca nos virará as costas ele nunca nos decepcionará preste atenção nisso nesta manhã começa a semana entregando ao Senhor a todas as sobrecargas que você terá pela frente todo o peso todo o fardo todo o fardo fardo é aquilo que é pesado que nós não conseguimos suportar nem carregar e ele te dará força e ele aliviará tudo na sua vida a sua alma seu coração ele restaurará a sua fé a sua comunhão com ele e com o pai e com as pessoas com os irmãos em Cristo Jesus meu querido minha querida que Deus te abençoe que nesta manhã entregue ao Senhor todos os teus cuidados e ele cuidará de você porque ele é Deus ele é o nosso Deus é o nosso Senhor é o nosso Salvador é aquele que cuida de nós bom dia